Música Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Somos de volta aqui com o nosso modo carreira treinador com portsmouth Mano, episódio passado que saiu domingo né, se eu não estiver enganado foi, saiu domingão Absurdo, muito obrigado mano, batemos mais de 800 likes e mais de 4.500 visualizações Em menos de um dia, acho que foi um recorde né mano Mas olha, valeu a pena então ter tido todo o trabalho que eu tive O arquivo bruto mano, foram 2 horas e 40 e poucos minutos de gravação Pra eu filtrar aqueles 52 minutos que vocês viram Então mano, deu trabalho pra caramba, mas pelo feed de vocês valeu muito, muito a pena Mas então, eu li os comentários de vocês como sempre, sempre leio rapaziada E fiz alterações aqui no time O time titular, a gente colocou o Chaplin como titular Rapaziada, sim Eu fiz a comparação aqui, o Chaplin é 10 vezes melhores que o Issac Ou seja, o Chaplin virou o nosso novo titular, camisa 9 E aqui no time reserva, mais alterações Eu coloquei o Issac de atacante titular aqui do time reserva Coloquei o barco de MC ali pela esquerda E coloquei o Lois de titular de meio atacante Rapaziada, e tirei o Ossadb Eu falando, galera, me ajudem, eu preciso trocar o Ossadb E vocês falaram, Brunelli, não, você tem o Lois, mano Bota o Lois de titular no time reserva E foi o que eu fiz Eu acho que pro time reserva ficar melhor, mano É só um ponto esquerda e um lateral direito Que infelizmente eu fiz caquinha, né, mano Infelizmente Mas, ó, parando pra pensar, galera Tudo que a gente fez no episódio passado As cagadas que eu fiz e os acertos Tudo culminou pra isso, mano Tudo, né, tudo que eu fiz foi esse resultado Porque, pensa, se eu tivesse contratado o Klosterman Talvez eu não tinha contratado o Dennis Will ali O Pamecano, o Riveros Porque só o Klosterman era 5 milhões E com 5 milhões eu comprei o Riveros, o Pamecano, o Dennis Will Então, né, eu acho que eu fiz tudo certo, mano É, foi errando que a gente foi acertando, né, mano Foi errando que a gente acertou Enfim, antes de começar o episódio Deixa eu mostrar aqui pra vocês O calendário A gente vai fazer essas 3 partidas aqui, tá Eu acho que eu vou fazer essas 4 aqui Né, até que contra o Northam Forest E simular contra o Northampton Não sei, rapaziada, não sei Eu vou... Ah, não sei, velho, não sei Vamos ver aí o que eu faço Porque eu ainda tenho que mandar algumas propostas No episódio de hoje O que eu vou fazer agora De uma maneira bem rápida, beleza Então, vamos lá mandar mais algumas propostas Que vocês me falaram aí, beleza Vamos lá Vamos começar aqui então pelos goleiros Vou enviar o Bernabé pelo Christian Aqui, goleiro do Bayern de Munique Mesmo sabendo que é quase impossível Vou tentar o Bernabé também pelo Scufé A próxima opção é o Timon aqui Que eu não vou pronunciar o sobrenome A proposta é a mesma O Nye Simon do Atlético Bilbao A proposta também é somente o Bernabé Goran Karasit Ou quase isso Bernabé por ele Justin Vigilon Sei lá, mano Bernabé por ele também Augusto Batalha, rapaziada Eu também vou mandar somente o Bernabé Até porque a gente tem pouca grana E por último, mas não menos importante Aqui, o grandíssimo Inegas Pesadão, mano Igualzinho Eu vou enviar o Bernabé Eu sei que a gente colocou o Lois de titular Lá no time reserva Mas eu vou tentar o Omur Pelo Ossade B E mais 625 mil libras Muita gente falou que eu deveria investir Aqui no Leonardo da Silva Lopes Então eu vou tentar mandar somente O Sérgio Santos Espero que os caras aceitem E caso o Leonardo não dê certo A gente tem aqui o Conor Marrone Acho que é assim, Marrone Não sei como se pronuncia Enfim, a proposta é a mesma E por último, mas não menos importante Bem o Woodburn Alguma coisa assim, né Ponto esquerda Ele tem o mesmo overall Que o Sérgio Santos Só que ele é um pouquinho mais novo E o salário é bem mais alto Mas eu vou tentar mesmo assim Lautaro Martínez Atacante aí do Racing, rapaziada Eu tô tentando enviar o Moise Ken por ele Tianhe Ambrose Eu sei que não vai dar certo Porque o salário dele é quase 70 mil Mas o Moise Ken É isso aí mesmo Não sei o que falar não E mais um que eu vou tentar trocar no Moise Ken É o Ribamar Muita gente falou dele Então vamos tentar E pra felicidade de todos Eu vou ceder a vocês E vou tentar aqui o Marcos Rashford Mas eu vou enviar aqui por ele somente o Chaplin O salário dele não vai dar certo Mas pra tentar agradar vocês Eu vou sim fazer esse esforço Mais um aqui que eu acho pouquíssimo provável Mas mesmo assim eu vou tentar É o Timo Werner no Chaplin Não sei, mano Não sei Vamos tentar Vamos tentar E só pra mostrar aqui pra vocês, rapaziada O Jesus realmente não dá, mano O salário dele é 105 mil Não tem nem como E pra finalizar Minha última cartada aqui Pelo Marlon Santos, rapaziada Ele tem 76 de overall E o potencial de 83 Eu vou mandar por ele aqui O Matt Clark Que quer sair do time, mano Eu não sei Eu não tenho grana, né Pra emprestar ele Chamar de volta E renovar o contrato dele Não sei se isso daria certo Então eu vou tentar trocar ele No Marlon Santos Que eu acho que os dois São a mesma coisa Só que o Marlon tem mais potencial Beleza? Então é isso, galera Vamos lá pra nossa estreia Aqui na AFL Championship A segunda divisão inglesa Nosso primeiro jogo Contra o Preston É em casa Então O dever de fazer um bom jogo E ganhar ele É todo nosso O Preston é visitante Veio aqui a passeio E vamos deixar eles Curtirem esse passeio De uma forma Portsmouthiana Vamos pro jogo Então é isso Fratom Parque Neste dia Ensolarado Recebendo Portsmouth E Preston Estreia de jogadores Aí, rapaziada As Cassibar E o Cherne Os novos titulares Do Portsmouth É, galera E por algum motivo Desconhecido Eu tive que assistir Toda a abertura aqui Pra mostrar a escalação Pra vocês E não teve escalação Mas não tem problema não Essas aberturas bugadas Aff, mano Me dá um ódio Eu mostro aqui pra vocês, tá Essa é a escalação do Preston Qualquer coisa Pausem e vejam aí Com mais calma Beleza Dá uma raiva, mano Eu tenho que sempre assistir Toda a abertura, né Pra fazer o começo Pra vocês Que é a entrada E só as escalações E às vezes acontece isso De eu ter que assistir Toda a abertura E não mostrar a escalação Ah, pelo amor de Deus Né, velho Sacanagem pura com nós Só de raiva Nossa, leco do céu Vamos, Collins Passa, passa, passa Que bolão Davis Recebeu Bateu Maxwell Que defesa, mano Chegamos bem Aos 5 minutos de jogo Que bola do Collins No Davis, mano Meu Deus O Collins tá Se tornando Ai, gente Não sei Collins Chaplin Passa, 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 passa Isso, tomou Ascacibar Monstro Ascacibar Coloquei Collins Vamos, Collins Bate pro gol Bate, 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 bate Gol Do porte Smalf Collins Tá lá Boa Ascacibar fez uma bela jogada Colocou no Collins Assistência não vai contar Após Cacibar Porque O Collins Na hora que dominou A bola Acabou descendo, né E fez o gol Com a perna A perna Que não é a boa, né, mano Que o Collins Ele é canhotinho 1x0 pra nós Aos 12, rapaziada Boa Vamos começar com o pé direito Aqui Literalmente Nessa segunda divisão Bateu pro gol Esvilar fazendo aí A sua primeira defesa O nosso goleiro de calças Collins Vai, passa, passa, passa Ah, não passou direito Vamos, Leco Bateu pro gol, Leco Defendeu Vai Chaplin Era pra pegar o rebote Anri Coloca ali em cima Vamos, Chaplin Bate pro gol Clark O zagueiro dos caras É Clark, mano Johnson May Bateu pro gol Esvilar Horgan Sei lá Tô na marcação Vamos, Docoré Vamos, Docoré Ah, o Docoré Tomou uma caneta Esvilar Oxi, Esvilar O que você fez, parça Bom, mesmo cagado Ele defendeu, né Tá bom Não, 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 não Não, 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 não Bateu Pra fora Vamos, Tcherny Passando de todo mundo Tcherny Colocou a bola ali No Chaplin Vamos, garoto Mais lá na frente Davis agora Não pode perder Davis Defendeu Maxwell De novo E é isso aí, rapaziada Fim de papo Uma vitória com um selo Brunelli De qualidade, né 1x0 no sofrimento Mas a gente conseguiu a primeira vitória Aqui na segunda divisão Aí, né Na nossa campanha rumo à primeirona Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas A gente deu seis finalizações a três Quatro certas contra duas Tivemos mais posse de bola Divididas aí E, mano O Ascacibar jogou demais Foi até o melhor em campo Eu nem sabia que ele seria o melhor em campo Cara, ele jogou demais, mano Jogou muita, muita bola Ele deu uma assistência, né Não chutou nenhuma vez Deu bastante passes certos Alguns dribles certos também Divididas ganhas e defesas aí Tals Mas, mano Ele jogou muito Ele é muito bom no meio-campo Rapaziada Vocês vivem me perguntando Não é, Brunelli Dá uma dica de jogador e tals Eu respondo vocês Mas essa dica eu tô dando em vídeo Contratem o Ascacibar No comecinho do FIFA Do modo carreira Ele vai tá custando um pouquinho Eu paguei pouco, mano Três temporadas depois Eu paguei 4 milhões tonelis Então, invistam no Ascacibar Porque ele vale cada centavo, mano Treinamentos da semana, hein Rapaziada Mais um rodízio de jogadores, né Eu só não troquei o Isvilar Que acabou de upar pra 77 de chute de goleiro O Isvilar eu vou treinar ever, tá ligado Só quando a gente comprar um outro goleiro Eu treino o outro goleiro Mas esses quatro jogadores, né Do DoCore em diante Eu vou sempre tá revezando Beleza, galera? E por motivos óbvios, né O Red Bull Leipzig recusou a proposta aí Pelo Isvilar E nós recebemos aqui a proposta de empréstimo Pelo Guilherme Álvares, né Rapaziada Vou aceitar aqui E vou emprestar o moleque É, galera E ó O Monaco não aceitou pelo Mbappé O Blackburn não aceitou pelo Mahoney e tals É, deixa eu passar aqui as propostas Deixa eu ver se tem alguma que a gente pode negociar, velho Nenhuma, mano Caramba É, opa O Fluminense aceitou, mano O Fluminense aceitou Boa, boa, boa Melhor notícia do dia Bom, rapaziada Eu aprendi uma coisa O jogador, ele não aceita ganhar menos Do que ele está ganhando no atual clube, né Então, eu não vou oferecer os 30 que o Marlon ganha no Flu Eu vou oferecer 28 Que é um pouco mais do que ele ganha 5%, né Que é pra dar aquele charminho 5 anos E fundamental no time A gente tem uma boa chance de contratar o Marlon Mano, é sempre assim Agora o Fluminense recebeu uma proposta aí Do Borussia Mönchengladbach pelo Marlon Caraca, velho Caraca Vou refazer aqui algumas propostas, galera As que dão pra refazer Eu vou refazer aqui, no caso Essa aqui do Omur Aqui pelo Nice Simon, mano Eu vou adicionar 500 mil libras Acho que vale a pena pelo goleirão aí Pro Feinor eu vou fazer a mesma coisa 500 mil libras Augusto Batalha A mesma coisa Pelo Inegas também, rapaziada Vou oferecer o mesmo valor E aqui pelo Conor Eu vou oferecer somente 200 mil libras Fora o Sérgio Santos, né Seguinte, rapaziada Como nós já ganhamos a EFL Cup, né Na temporada passada Eu acho que ela não vai ser o meu foco Tá ligado Acho que eu nem vou chegar a jogar essa competição A não ser que seja um time grande Tipo da primeira divisão e tals Mas do contrário Eu vou pegar aqui o nosso time reserva mesmo Que tá muito bom, por sinal E vou simular essa competição A gente ganhou na temporada passada Então eu não vejo necessidade de a gente Focar nela, né Fazer aí Usar o time titular, etc e tal, né Então vamos lá Estamos no aquecimento Já foi, né Deixa eu pular aqui A gente vence por 1x0 Com um gol do Lois Que virou o titular aqui no time reserva Lois fez o gol E ainda o Bernabé pegou um pênalti do Airdley Sei lá, né E o Van Bergen e o Sérgio Santos Saíram Entrou Duarte e Chaplin Mano Melhor que isso Só dois disso E olha lá Já saiu até na mídia Por que o Clark não quer renovar o contrato? Porque ele vai pro Fluminense É isso aí Por isso que ele não quer Aqui são as propostas, né, galera Nenhuma aceita E nem... Aqui, ó Essa aqui Essa aqui pode dar negócio, hein Ah, o goleirão, goleirão Beleza Vou mandar 500 mil pila aqui Acho que, né Pode dar jogo E aqui pelo Leonardo Silva também, né Eles têm interesse no jogador Só que querem mais 4 milhões e uns quebrados Eu não tenho essa grana não, parceria Não tenho Aqui pelo goleirão, rapaziada Eu vou enviar 300 mil libras, beleza Pelo Christian Frut Sei lá como fala Pelo Timon aqui Eu vou mandar 500 mil libras Pelo Ben Woodburn aqui, né Eu vou mandar Deixa eu ver 200 mil libras, né, rapaziada Porque a gente precisa das 500 ali pro goleiro É, aqui pelo Marcos Rashford e o Ribamar Acho que não dá jogo não, mano O máximo que eu posso fazer, rapaziada É tentar 500 mil libras Mas, né A gente já sabe a resposta Infelizmente o Racing acabou não aceitando a proposta aqui Pelo Lautaro Martins Eu vou enviar aqui 300 mil libras, rapaziada Como não tem Ah, nossa Eu coloquei 3 milhões Eu vou tentar enviar aqui 300 mil libras E só pra ver se dá jogo, né, mano Vamos lá, então, rapaziada O Conor não aceitou Então não dá O Feinor também não aceitou Ahn... Não dá, mano A gente não tem mais grana não, né É, não tem Eu vou tentar 600 mil aqui Só por desencargo de la consciencia O Atlético Bilbao não aceitou Também eu vou tentar mais 100 mil libras, né Vai saber A gente podia pegar ele por empréstimo, né Mas eu acho que não E o Trastrambsnopor Sei lá, Joe Vou tentar aqui 800 mil libras Vai saber, né E o Marlon aceitou a proposta de contrato, hein Gostei, gostei, rapaziada Ó O dinheiro... Bom, eu vou esperar um pouquinho Pra... Por aqui, rapaziada O Conor, o Matt Clark Tá bastante tempo com a gente, né Então eu vou fazer mais uma partida Agora aqui no episódio Que vai ser essa aqui contra o Brentford E... Aí eu troco o Marlon no Chaplin, beleza É, rapaziada Não deu, mano Não deu esses caras aqui Não deu Temos o goleirão aqui Que eu tô tentando ainda, né, velho Eu vou mandar 700 mil libras aqui por ele E... Torcer, né, mano Não, eu vou colocar até essas 800 aqui Que a gente tem Porque aí sobram ali 18 Pro salário Fora que tem o Marlon ainda, né Enfim, não sei E... É isso Eu vou tentar também 800 aqui por esse Moleque E espero que dê certo E é isso aí, rapaziada Vamos lá pra partida contra o Brentford E olha lá, mano O Everton contratou o Zuma, velho Deixa eu ver aqui Nossa, o Laporte foi pro Arsenal Caramba, mano O Real Madrid contratou dois pontos à direita O Sussu e o Mané Que loucura O Zuma foi pro Everton, mano Coincidência, rapaziada Ele foi o nosso capitão Na nossa gloriosa caminhada aí, né Ah... Rumo a... Que a gente foi campeão de tudo com o Everton Enfim, vou pegar aqui o nosso time titular Pode ser o último jogo do Clark Não sei, será? Provavelmente sim, rapaziada Provavelmente eu vou trocar ele sim, ok? Vamos assim com os uniformes Pra segunda partida do episódio de hoje Com o time titularzaço aí no bagulho, beleza? Vamos lá pra partida É isso aí, então, mano Vamos lá Brentford e Portsmouth Aqui no Curt Lane Segunda rodada da segunda divisão É, agora sim não bugou, né, mano? Escalações na tela Aí está o time do Brentford, rapaziada Eles vêm na 4-2-3-1 Ah, não conheço ninguém, mano Ainda bem Ah, não, eu conheço sim, mano O Stivers, né? O Stivers não era nosso antigo lateral? Eu acho que sim, velho Não sei, não tenho certeza Será? Não sei, velho Enfim Aí tá o nosso time Provavelmente a última partida do nosso camisa De número 4 ali O Clark, né? Acho que ele vai sair sim, rapaziada Olha, conhecendo vocês Eu acho que vocês gostam bastante De jogadores brasileiros, né? Sempre pedem bastante Pra eu contratar Jogar Oxi Ai, peraí Vamos Collins Bate pro gol Defendeu Silva Enfim, eu acho que vocês gostam bastante De jogadores brasileiros Então Eu acho que vocês aponham Muito a ideia De eu contratar o Marlon Até porque Ele tá no mesmo nível do Do Clark, né? E é Tem mais potencial E tal E ainda é brasileiro, né, mano? Pra ser o nosso capita Aqui, rapaziada Vocês acham que eu contratou ele Pra ser capita Ou não? Enfim, eu vou ter que decidir No episódio de hoje ainda, hein, velho Então Fique aí até o final Vamos lá pro jogo Fez o corte Vai, Collins Baticolo Meu Deus Não, não, não Pega o cara Ai, deixei passar, mano Deixei passar Na trave Sai jogando o Henry Ah, galera Uma curiosidade Esse Henry aqui Ele é Ai, meu Deus Passa Ele é Qual é a pronúncia, mano? Não é inglateriano Inglês Inglateriano Ele é inglês, mano Então deve ser Henry A pronúncia do nome dele Eu não vou falar assim Que é difícil Eu prefiro falar Henry no bagulho Que nós é François Tá ligado? Passa Vai, vai, vai Que bolaça Vamos, Pazlac Bate pro gol Pazlac Na defesa Pazlac Deu certo, mano Gol É do Porto Smalf Pazlac Não fez na bomba Vai, vai, fez de cabeça Olha, ele bateu A bola Pegou na defesa Toma Ô louco O goleirão ainda Deu um binar strume Ali No peito do Pazlac Que loucura É isso aí Pazlac Boa, mano Primeiro gol dele Eu acho que é a camisa Do Porto Smalf Rapaziada 1x0 pra nós Aqui aos quantos minutos? Produção Produção A produção me informou Aqui que são 60 minutos Jota Cruzamento Na área O malucão aí Bateu Bateu muito bem Mas foi pra fora Vibe Bateu Pro gol Esvilar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Empataram, mano Não Creio E o mesmo cara Que errou o gol Agora Perdeu Fez Que porcaria, mano Vai, 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 vai Colocou Vai, Leco Bateu Pro gol Tá lá, caramba Voltamos a liderar Pra cá, rapaziada Boa 71 minutos Bela jogada Chaprin Colocou a bola ali No Collins Foi o Collins Sei lá, mano Tô perdido Só sei que a gente fez o gol 2x1 É nóis No bagulho Ai Não Não Bateu pro gol Bateu pra fora E é isso aí, rapaziada Fim de mais um game A gente venceu a segunda Aqui no campeonato Inglês Segunda divisão E é isso, né, mano Eu pensei que iríamos empatar Mas tive forças Pra virar o placar Pra gente Aí na sequência Essas foram as estatísticas Estatística É complicado, né Essas foram as estatísticas 5 finalizações Pra cada lado 4 certas Contra 3 E avaliação Aqui, rapaziada O man of the match Foi o Collins Que acabou saindo, né, mano Eu tô treinando o fôlego dele Mas ele cansa muito ainda O Liverpool não aceitou Aqui a proposta, rapaziada Vou subir ela Pra 300 mil libras Mais o Sérgio Santos E os goleiros aqui Também não foram aceitos Eu vou recusar Esse maluco do Bayern de Munique E vou tentar O do Schalke Aqui só mais uma vez Tá 600 mil libras Mais o Bernabé Vamos aí aos Treinamentos da semana Rapaziada Vamos ver quem se sai bem aqui Beleza, né, mano O Svilar subiu Pra 75 de manejo E o Moise Ken Pra 70 de overall E o Racing Não aceitou aqui a proposta Pelo Lautaro Rapaziada E eu já coloquei O Moise Ken Pra ser emprestado Então deixa aí O Martínez Pra lá Mais uma vez Aqui o time Não aceitou a proposta Pelo goleiro Rapaziada Tá difícil, hein, mano Trazer esse goleiro Acho que vai ser um pouco Treta Vou tentar A gente tem 900 Eu vou tentar 900 mil libras E é isso Atlético Bilbao Também não aceitou Vou tentar Aqui por ele 700 mil libras E o time do Omura Que não aceitou Rapaziada Eu vou deixar pra lá Porque o Lois Virou titular Lá no time reserva E eu coloquei O SADB Pra lista de transferências Rapaziada Eu ia encerrar O episódio de hoje Por aqui Mas eu vou simular Essa partida aqui Contra o Nottingham Forest Porque eu não sei Se o episódio Vai ficar longo Ou curto Porque não sei Não teve tanta coisa assim Então Eu vou pegar aqui O nosso time reserva E também porque No próximo episódio É a estreia Na Euroleague Então Eu quero Eu quero jogar Euroleague logo Não vejo a hora Então vamos aí Que a gente está No aquecimento E para a partida Contra o Nottingham Forest Pulei aqui A gente vence novamente Por 2x1 Gol do Denis E o P E do Benito Duarte Que entrou e marcou E o Sérgio Santos Saiu machucado Ai que delícia Beleza rapaziada Recebemos a proposta De empréstimo Pelo Moise Ken e o Borussia Dortmund Que é ele Caramba O Borussia Dortmund Realmente tinha interesse nele Né mano Tentei trocar no Mor Não deu certo Então vamos aí Ó o salário vai aumentar Bastante Ou seja A gente vai conseguir Mais uma graninha De verba Né rapaziada Ok o Ken foi emprestado Aqui beleza O Feinor não aceitou Rapaziada Não dá O Peter Broge Aqui também não aceitou Os caras estão tentando Contratar o goleiro Lá beleza Coletiva de imprensa Aqui Eu vou elogiar O Portsmouth E nossa Oito semanas Sem o Sérgio Santos Mano Chegou três e meio Pra falar Quatro e meio Pra falar do Nossa senhora galera O Liverpool não aceitou A proposta galera Caramba Vou fazer o seguinte Eu vou aceitar Aqui o Marlon Espero que vocês Não fiquem chateados Mas o Clark Quer sair Essa palhaçada A gente já sofreu demais Por uma temporada inteira Aliás Quase duas temporadas Com o Connor Schafer Então dane-se Aceitei aqui a proposta Pelo Marlon Pode vir monstro Mas vem Com vontade E eu vou Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui Ó vamos lá rapaziada Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço As propostas Eu analiso O quanto que o maluco vale Ele vale 1,300 E o time quer 1,600 a 1,900 Então a gente pega aqui O Sérgio Santos Vamos ver aqui Ele vale 1,200 Ou seja A gente colocando aqui 200 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Só essas 700 mil libras Já deu o quanto Que o atacante aqui Nesse ponto esquerda Vale Que é 1,900 Então é a proposta Que eu vou mandar E é torcer né rapaziada É torcer E galera Olha o que aconteceu Aqui mano A gente passou de fase Na EFL Cup E o jogo já veio pra cá O próximo Como é que eu vou fazer aqui mano Titular contra o Malmo Reserva contra o Mewal Titular contra o Burley Reserva contra o Malmo Mano Não sei Eu acho que Eu vou jogar contra o Malmo Simulo com Esses dois jogos aqui Com os reservas E jogo contra o Malmo De novo Essas duas partidas Com o time titular Porque Do contrário Fica complicado pra gente Né galera Mas então É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo O episódio de hoje Chegou ao fim Se gostou por favor Deixa um like Deixa um favorito Se for novo Se inscreva no canal E eu queria dizer Pra vocês me ajudarem A fazer somente uma coisa Eu só preciso de um goleiro Rapaziada Um goleiro O time titular Fechou Lacrou Tá certinho Beleza É isso O time Reserva também Eu só queria um lateral direito Um ponto esquerdo Um goleiro e tal Pra fechar o time Mas A prioridade Eu acho que é só um goleiro Porque o Bernabé Não sei rapaziada E falem um ponto esquerdo Pra mim Tentar trocar o Sérgio Santos Tem um aqui Que vocês falaram Deixa eu ver se já chegou O relatório dele Que é o Kekuta Mané Rapaziada O valor dele aqui Ainda não chegou Mas eu vou tentar Mandar o Sérgio Santos Mesmo assim Tá ligado Vou mandar aqui E é isso O Mané joga na esquerda Joga Então é isso Eu vou mandar o Sérgio Santos Pelo Kekuta Mané E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Só quero que vocês me ajudem aí Um goleiro E um ponto esquerda Pra gente poder trocar O Bernabé E o Sérgio Santos Tá E é só isso mesmo Porque os times já estão Fechados e lacrados Ok Ah e uma coisa Eu coloquei o Do Korey na esquerda Porque ele é canhoto O Marlon na direita Porque ele é destro Né E o capitão Eu deixei o Ascacibaro Ok É isso Não fiquem bravos comigo Porque o Clark Saiu do time Ele queria sair Então eu só facilitei As coisas pra ele Tá E ao mesmo tempo Eu peguei um zagueiro Melhor E é isso Vou ficando por aqui Valeu Fala Até a próxima E eu fui Tchau 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 Tchau